E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer, mano, um rolê noturno com o meu Audi R8 a partir aqui da casa nova. Eu acabei de me mudar, cês viram aí nos últimos vídeos, né mano, que tá uma correria danada, mano, meus últimos dias. Tipo, esse negócio de mudar de casa é uma coisa que ocupa muito a cabeça, ocupa muito tempo, principalmente porque eu fiz muita coisinha aqui na casa pra deixar os vídeos assim com carinho bem legal pra vocês. Então tá uma bagunça, mano. E agora que eu tô começando a colocar as coisas assim no trilho de novo, então já vou descer ali pra mostrar pra vocês a garagem nova, né? Agora o R8, ele tá em uma outra garagem e pra fazer esse rolê noturno, mano, eu pedi até ajuda aqui pra um amigo meu, pra ele me ajudar a filmar a reação do povo. Porque o Audi R8 tá dourado, tá causando demais assim, tá roncando muito. E o Rafa vai junto comigo, vai de horneteira, horneteira tá lá embaixo? Tá lá embaixo já, hein, já tá no pique. Vamos lá mostrar pra rapaziada e vamos lá? Sei lá. Galera, vários barzinhos aqui da minha cidade tão podendo abrir até 9 horas da noite, se eu não me engano. E vai ser lá que a gente vai dar uma causada, que é onde eu acho que vai ter mais gente assim, sabe? Então vamos descer ali na garagem, pegar o R8, que nosso rolê tá só começando. Descendo essa escadinha espiral que tem aqui, ó. Tem um pole dente pra dentro. Espiral. Ih, ó a garagem aqui, ó. Já coloquei ele até na beira da piscina, tá ligado? Mas o lugar que ele tá ficando guardado é ali. E galera, tá um pouco escuro aqui, né, mano? Tipo, eu tô precisando colocar umas luzes aqui, que aqui no fundo a noite não tá muito clarinho não. Tem umas luzinhas ali e tal, mas aqui, mano, tá bem escuro. Tem um sensor aqui, ó. Vamos ver se ele acende. Ah, acendeu. Pelo menos tem um sensorzinho, né? Essa aí é a horneteira que você veio? Nossa, você tá brabo, hein, mano? Tá brabo, hein? Mas ó, vamos ligar o R8 aqui, rapaziada, pra nós sair, né? Vamos lá, aquela esquentadinha nele, apesar que ele já tá quente, mano. É, né, que eu já liguei ele hoje, então... Meu Deus do céu. Hã? Tá alta, hein? Você colocou aquele escape, né? Coloquei aquele escape, né? Ele tá com o escapão só o cano agora, o Rafa. Você não mudou comigo, né, Rafa? Não, não cheguei. Vou levar o Rafa pra dar um rolê, rapaziada. Você tem que ter a pressão, tá ligado? Olha aí, tá bem escuro aqui no fundo, mano. Então, já vou me preparar aqui pra gente sair e dar aquela causada. Vocês viram a garagem aqui de casa, mano? A nova garagem é muito top, tem muito espaço. Olha lá, o carro tá ali, ó, na beira da piscina, na porta de casa. Só pegar e sair metendo macho por ali, ó. Bora lá, mano? Vamos, vamos. Partiu, partiu, partiu. Partiu. Rapaziada, tamo na região aqui que fomega, tá tendo um pacotinho aqui na esquina. E, mano, então, vai causar aqui, tio. Tá esquentado no motor, né? Se não é, dá qualquer corte de giro, porque o bagulho é louco, mano. Tem que tá uma esquentada no monstro, senão, não sei o que. Esse aqui, mano, não é de qualquer. Esse comandolo é noturno de hoje, gente. Não tem, mas é o bagulho. É o pinguim, gente. Pinguim. É, moleque. O bagulho. Tá um ventinho ali na frente ali, hein? Vamos ver mais pra frente aí. Vamos ver mais pra frente, vamos ver como é o encontro. Nossa, mano, esse bagulho bem, hein, mano. Cê é louco, mano. E aí, então, berra demais, mano. É de boa, companheira? Tá de boa. Tá de boa? Será que é de boa mesmo, rapaziada? A hard, companheira. Eu acho que, não sei não, hein, mano. Acho que a hard tomou um pau no rio muito, hein, rapaziada. Ó, aprendi a fazer isso aqui agora, sem gasopada. E, nossa, aguenta eu fazendo isso, rapaziada. Não sei o que falar pra você, é nervoso, mano. Nervoso, ó, se dá certo, os motores não deixa ir, mano. Isso aqui é foda também. Aí, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Ai, 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 papai, cê é louco, mano. Esse carro berra demais, mano. Tá doido, tio. O barulho tá berrando demais, rapaziada. Salve. Vai errar muito, mano. Muito mesmo, tá ligado? Tipo, pra cacete, mano. Olha o fluxozinho aí. Esse fio tá até, né, mano? Ali, as mesinhas ali, distanciamento ali, tcham, tcham, tcham. Daquele jeito, hein? Vai gravar. Hã? O bagulho tá causando ou não? Nossa senhora, quero ver a imagem daquela outra câmera. Quero ver a visão daquela outra câmera ali, rapaziada. A visão daquela outra câmera ali. Ter pegado ali um ângulo nervoso, né, mano? Exato. É, saudade dos robesinhos noturnos, hein, rapaziada? Saudade mesmo. Saudade demais dos robesinhos noturnos, né? Os robesinhos noturnos, os melhores, tá ligado? É a época da xijotona, com as baladas abertas, né, chegando, causando. E dava pra não entrar na balada também. Tipo, lá entre um mototáxi com a vida na balada. Nossa, que teve de comentário, mano. Que teve de comentário falando que eu fiz um mototáxi. Foi louco, hein, mano? É, é uma pena que essa época aí... Só que quando acabar essa pandemia... Ó, vai enganar. Dá pra ouvir, será, no microfone, mano? Mano, esse negócio, velho. Nossa, o carro tá engasapado a monstra, velho. Ó. Nossa! Você é louco, tio. Nossa, mano. O bagulho tá engasgando, tudo nervoso. É, rapaziada. É, eu então no rolê noturno, vou te falar, hein, mano. Bichão é monstro, mano. Bichão é monstro, mano. Bichão é monstro, você é louco. Tá perrando demais, tio. Escapou só o cano. Deixa aí nos comentários aí, se vocês querem mais vídeos assim, rapaziada. Mais rolê noturno, tá ligado? Porque uma galera assim, me pede, sabe? E... Se vocês quiserem mais vídeos igual esse de hoje, deixa aí nos comentários aí, que eu vou estar lendo comentários de vocês. Agora, estamos indo passar ali na telha do lago, tá ligado? Tá ligado? Esse é o momento, né, mano? Uma lesão noturno aí. Sexta-feira, inteligente. Procurador. Procurador, pronto. Não encontra aqui na cidade, tá ligado? Vamos ler. Nossa senhora, mano. Eu entendo, me assusta, rapaziada, com a força, mano. Muito forte, mano. Muito bruto, mano. Você é louco. Muito bruto, mano. Não tem noção. Não faz muito barulho pro lado de fora, não? Demais. É? A Hornet, que já faz barulho. Aí, ó. Porra, daqui de dentro não dá pra ouvir tanto, sabia? Nossa, mas aqui não é bom. Aí, rapaziada. Ó. Vou dar de câmera aqui um pouquinho aqui pra vocês. Né? Vocês vão acompanhar, colocar o câmbio do manual aqui. Automático agora, Sport. Automático, Sport. Ó, ele dá umas reduzidas mais da hora, tá ligado? Ó, aquele, ó. Ó, agora que eu vou dar uma reduzidinha aqui, ó. Ó, que reduz mó esportivão mesmo, tá ligado? Igual se tivesse reduzido na mão, mano. Vai igual se tivesse reduzido na mão. Eita, pega que parou tudo, hein, mano? Sexta-feira o bagulho é movimentado, mano. Aquele jeito. Aí, rapaziada, já brotou uma viatura na cena, hein, mano? Viatura em cena, hein, rapaziada? Oitão. Aquele jeito. Ó o motoco. O motoco deu desviado ali, que quase caiu, hein, tio? Poxa, rapaziada, com a viatura ali atrás, não vai conseguir nem dar um cortezinho de giro na porta do outro barzinho que tem ali, hein, mano? Não vai conseguir nem mandar um corte, hein? Falar pra vocês. Saia! Saia! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Aí, ó, 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 toma. Achei aqui o bagulho. O bagulho tá louco, hein? Ou não, né? Acho que tá começando, hein, rapaziada. Nossa, saudade da revoada, hein, mano? Saudade da revoada, hein, mano? Que nem tá na quebrada antiga, hein? Que nem tá na nossa quebrada antiga. Bom, vou estacionar aqui um pouco. Deu pra dar uma causada, mas o rolê parece que tá meio fraco hoje, não tá não? Vou ser sincero? Então, eu vi. Eu achei que tá mais fervendo, hein, mano? É por causa que tá em lockdown também, né? É, então. Tem que dar um desconto. Eu achei que ia tá mais lotado, tá ligado? E eu achei também que ia ser parado ali, mano. Que os policial ficam me olhando, velho. Ficam me olhando assim, vixe, mano. Será que eles vão parar, tá ligado? Mas parar também, tá tudo certo. Tudo daquele jeito aqui, o V10zão. Mas eu acho assim que os policiales veem atrás assim. Não é que vem. É por causa que o negócio é diferente, né, mano? É, acho que eles estavam dando uma olhada, né, mano? Não tem como não olhar também, né? Sério, mano. Não é R8. Você não sabe se a pessoa tá olhando por algum outro motivo ou se tá apreciando, tá ligado? Porque o vixe é bonito, né, mano? Vamos ser sinceros. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse rolê noturno por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo que eu vou estar lendo aí tudo. E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.